E aí pessoas bom aqui o Alexandre como vocês sabem durante todo o ano de 2021 eu fiz enquetes de importação para gente ter uma ideia de como que estavam saindo os produtos se estavam sendo muito tributados ou não e agora eu venho passar para vocês o resultado do último mês que foi o mês de dezembro então vamos rapidamente até para esse vídeo não ficar muito longo tá importação primeiramente de smartphone foram um total de 561 votos válidos sendo que passando sem taxa tá foram 204 pessoas reportando isso 36,3 por cento uma taxa média de 300 reais ou menos 255 pessoas total de 45,45 por cento uma taxa alta 300 reais ou mais 68 pessoas apenas 12,10 por cento e uma taxa em multa que infelizmente é o menor dos casos 34 pessoas 6 por cento portanto em relação aos smartphones né cerca de 6 a 7 a cada 10 smartphones foram tributados em dezembro de 2021 o número bem alto né só que em relação aos que foram tributados com 300 reais ou menos foram 50 por cento desses e o que eu acho ok afinal a gente espera ao comprar smartphone que eles sejam tributados esse valor aqui se for considerar o smartphone que você comprou né é vamos dizer que o smartphone que no brasil é 2 e 500 por exemplo às vezes você compra no express por 1.200 pagando mais 300 fica 1.500 ainda acaba compensando agora vamos aos kits e placas mães no caso aqui no mês de dezembro foram 880 votos válidos agradeço bastante foram muitos votos mesmo tá passando sem taxa foram 400 pessoas dizendo isso 45,45 por cento uma taxa média de 215 reais ou menos 36,36 por cento ok uma taxa alta 215 reais ou mais tá que pode se enquadrar até minas gerais também tá 120 pessoas 13,6 por cento e uma taxa multa felizmente baixo 40 pessoas 4,54 por cento aqui no mês de dezembro eu notei uma alta ali nas taxas médias né de 215 reais ou menos e uma baixa nos produtos passando sem tributação né que foram somente 45 então ficou assim 45 por cento dos kits e placas mães passando e os restos 55 por cento sendo tributado sendo que desses 36 ali foram tributados com taxa baixa e provavelmente quem pagou uma taxa mais alta de 215 reais ou mais é porque quem mora em minas gerais né rio grande do sul e santa catarina também tem mas que incide mais em minas gerais o icms aí enquadra sesqui eu vou tentar mudar ainda um pouco essas enquetes no ano de 2022 mas são poucas opções que o youtube dá né e se colocar no google vão ter menos pessoas votando mas vamos tentar aí talvez eu tente nos dois locais depois some tudo vou ver que eu faço ainda tá agora finalizando com placa de vídeo tá no caso aqui foram 480 votos válidos não foram tantos assim tá 277 pessoas falaram que a placa de vídeo passou sem taxa 56,20 por cento uma taxa média 215 reais ou menos 120 pessoas 25 por cento uma taxa alta cerca de 60 pessoas 12,5 por cento e uma taxa de multa felizmente baixo também 30 pessoas 6,25 por cento né no mês de dezembro percebi um aumento das taxas médias de cada um dos quesitos smartphones kits e placas de vídeo e um declínio assim um pouquinho de produtos passando sem tributação tá sem o imposto mas ainda assim manteve-se perto do que estava em novembro é bom a gente ficar ligado nisso né porque a dependendo do mês pode mudar bastante e eu lembro que no ano de 2020 para o ano de 21 o mês de dezembro foi onde teve menos tributação nesse mês foi o quando esse ano foi ao contrário né o mês de dezembro teve mais não dá para ter uma ideia de um ano e achar que vai ser exatamente igual no outro né depende muito na tática que eles vão promover agora vou continuar como eu disse fazendo em janeiro e tentar mudar um pouquinho tá se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça deixar o like se inscrever no canal e se você tem alguma sugestão deixa aqui também nos comentários mas lembre-se tá no YouTube eu tô no máximo aqui de opções no YouTube não tem como eu colocar mais opções YouTube não deixa tá então se você tiver mais ideias além dessa deixe nos comentários que eu vou ficar lendo por enquanto é só vou ficando por aqui a gente se vê na próxima valeu falou e tchau